Eu já expliquei que je vous en prie é utilizado de forma bem cordial e respeitosa, uma forma de hierarquia do trabalho para pessoas que você não tem intimidade, que você acabou de conhecer, je t'en prie é uma fórmula usada para pessoas do ciclo familiar, amigos, pessoas próximas. Essas duas fórmulas permitem responder aos agradecimentos, em francês, o que significa para a gente? Não tem de que, por favor, mas também a usamos para permitir que alguém faça algo por nós, ou para deixar passar uma pessoa. Quer ver um exemplo? Eu quero que me deixe passar, eu vou dizer, pardon, se a pessoa me conhece, ela vai me responder, je vous en prie, fazendo gestos com a mão, me deixando passar. Se eu conheço a pessoa, eu vou dizer, pardon, a pessoa vai dizer, je t'en prie, fazendo gestos com a mão, me deixando passar. Segundo exemplo, eu quero que a pessoa faça algo para mim, porém eu não tenho intimidade com ela. Por favor, senhor, eu te suplico, eu estou precisando pegar o elevador e o senhor está na frente. Então, je vous en prie, eu te suplico, para sair da frente do elevador, porque eu preciso pegar meu elevador. Então, se eu conheço a pessoa, eu vou me dirigir a ela, je t'en prie, viens me aider à faire l'homenage. Je t'en prie, viens me aider à faire l'homenage. Quer dizer, eu te suplico, venha me ajudar a fazer a faxina. Homenage quer dizer faxina. Então, são fórmulas usadas no cotidiano. Exemple de frases dans le cotidiano. Je vous remercie, eu agradeço ao senhor, à senhora ou à vocês. Como eu já expliquei que o vous significa senhor, senhoras ou à vocês. Je te remercie, eu te agradeço. Je le remercie, eu agradeço a ele. Je la remercie, eu agradeço a ela. Então, aqui vocês aprenderam a forma de dizer, eu agradeço a vocês, eu agradeço a senhora, eu agradeço o senhor. Ou senhores ou as senhoras no plural, depende. Je vous en prie. Então, vocês aprenderam que je vous en prie, significa que eu vos imploro, eu vos suplico, por favor, eu vos suplico, por favor, eu vos suplico, por favor, eu vos imploro, eu vos suplico, por favor, eu vos imploro. Tá vendo a diferença? Je te remercie, é quando eu tenho intimidade, eu te imploro. Je vous en prie, eu vos imploro. Eu vos suplico. Então, há uma diferença no vous e no ton prie, ok? Je vous en prie, je t'en prie. Então, essa é a forma de frase usada no cotidiano, do dia a dia, na Europa. O deuxième exemplo de frases no cotidiano, o segundo exemplo de frases no cotidiano, com o vous, je vous en prie. Assez-vous, je vous en prie, por favor, sentaibus. Ela tá com muito peso, né, das malas, o cara se oferece pra levar as malas e ela fala, ô, merci, obrigada. Ele fala, je vous en prie, eu que te suplico, por nada. Então, je vous en prie, nessa situação, quer dizer, eu que te suplico, eu que te agradeço, por nada, foi um prazer. Le dernier exemple, o último exemplo, duas senhoras que se convidam e uma diz, passez, madame, je vous en prie. E a segunda responde, non, messia, pré-vous, je vous en prie. Quer dizer, passez, senhora, por favor, a outra diz, não, obrigada, depois da senhora eu vos peço. Então, é uma forma de educação, de ou dar passagem, ou você pedir pra que alguém, suplicando alguém pra fazer algo pra você. Então, é essa forma de dizer, je vous en prie, se dirigindo pra uma pessoa que a gente não tem intimidade. A mesma imagem, porém, eu já conheço a pessoa. Então, eu vou falar, je vous en prie, passez, tu, je vous en prie. Non, messia, pré-toi, je vous en prie. Então, vocês viram que eu não usei mais a forma, passez-vous. Eu tô dizendo, passez, tu, je vous en prie. Non, messia, pré-toi, je vous en prie. Então, passa você, por favor. Não, obrigada, você primeiro, eu te peço. Então, aqui eu já tenho mais intimidade, eu conheço a pessoa. Então, vocês aprenderam a diferença, je vous en prie, e o que quer dizer, e je vous en prie, e o que quer dizer. No je vous en prie, je vous en prie, eu tenho intimidade. Je vous en prie, eu não tenho intimidade com a pessoa, é questão de respeito. E aí, pessoal, gostaram? Então, curta o vídeo, compartilhe, e aqueles que estão chegando agora, se inscreva no canal. Sejam muito bem-vindos, e eu desejo a todo um excelente quarta-feira. Je vous souhaite un excellent mercredi, et on se dit à tout bientôt.